Agora você vai ver? Vai ver, né? Ele é a cara mamãe A gente vai ver A gente vai ver A casa é de... A casa é de... Deve ver A casa é de... A casa é de... Eu quero dizer que eu quero ver ali Eu quero dizer que eu quero ver Eu quero dizer que eu quero ver Eu quero dizer que eu quero ver Eng85 Entente de fora À vez de ouvir ela Ellis ontem-me, saíram aí Vocês gostam que eu quero ver leme bele Olha Obrigado.